Fala pra mim três profissões que você acha que tem que acabar. Pode falar isso mesmo? Ué, e outra coisa, se quiser cancelar, cancela. Vamos pros caralho. É, e eu também tô lá chuchada na carroça, se cancelar aqui eu não vou estar aqui mesmo. CLT. Quê? Gente que trabalha de CLT. Tudo de CLT... Tudo de CLT tem que acabar. Nó, querido, que zoom é esse? Ô, Diogo, não passei maquiagem hoje não. Vinte segundos? Vinte. E o teu trabalho? Eu não trabalho. Qual é teu signo? Fala pra gente. Gêmeos. 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 Gêmeos é um bom signo. Sobre gêmeos. Viu pela personalidade. Duas caras, você diz assim? Sim. Dois papos, né? Leve e trás, né? Sim. Sou mesmo. Eu falo é nas costas, eu falo. Eu falo é nas costas, falo na... Tu gosta de dar uma fofoquinha, de verdade? Gosto, gosto. Tipo assim... Ih, fiquei sabendo. Isso aí dá um tesão, né? Que aí tu já comecei. Eu gosto, eu gosto. Eu também adoro. Quantos anos você tem? Vinte e dois. Vinte e dois. Fuma... Já fumou um baseadão? Não, eu pito é só de vez em quando um paiol pra pescar. Paiolzinho? As pessoas acham que tem uma coelha, né? Acham. Julgam, né? É, eles acham que eu sou... Mas eu não mexo com entorpecente, não? Sou a chegada. Nada contra. Ando só com quem gosta. Mas nunca pitei, não. Abraça a galera da comunidade, mas... Eu apoio. Vamos embora. Vamos embora. Aqui vocês podem colocar os outros ingredientes e bater, tá bom? Tá. Tá começando. O momento chotei! Aqui nesse quadro, eu quero que você imagine que está de frente para algum fofoqueiro profissional. Em uma entrevista para algum portal de fofoca profissional. Aqui temos uma série de perguntas pra você. Lembrando que não é a pergunta polêmica. Mãozinha pra cima! Aqui dentro dessa caixa tem uma pergunta. Eu abro ou não abro? Abre, papazinho! Até o final do programa você vai saber. Mas não é essa a pergunta ainda, tá? Tá. Vamos lá. Qual o teu nome completo? Menina Veneno Chagas. Sério? Tem Chagas? Tem. Diz que é doençada, né? Que é doença de Chagas. Que é doença. Isso, fala. Não é possível. Não, é um vulgo. É um vulgo dela. É um vulgo teu. Não é não. É. Não é não. A gente vai precisar que você fale o nome em algum momento. Não é possível. As pessoas querem saber isso. Você nunca falou isso. Aí você fica... Aí você fica... Aí você não fala isso. Aí você fica... Aí você fica... Aí você fica... Aí você fica... Obrigado.